Democracia é um esforço frequentemente desajeitado, porém nobre, de ir em busca de um ideal de igualdade política. De 200 anos para cá, resolvemos que somos todos iguais perante a lei e ainda estamos nos esforçando para tentar tornar isso realidade. Do ponto de vista de tomar as decisões, isso significa tentar um processo de atribuição do poder político em que todos nós tenhamos peso igual. E isso é mais fácil de falar do que de fazer. E estamos basicamente empenhados nessa epopeia há 200 anos. É um esforço de tornar impessoal o exercício do poder, de maneira que todo mundo tenha um input parecido e, no fim das contas, haja um governo que responda a todos, que seja perfeitamente poroso a todos os interesses, de modo a não ser capturado por nenhum. E isso é difícil de fazer. Mas é essa a luta. A ideia de que, de alguma maneira, a gente tem simplesmente algo que é o interesse do país, o interesse nacional, frequentemente esconde uma vontade autoritária daquele que está reivindicando esse interesse. O desafio é como é que a gente faz uma política em que a vontade de todos nós seja legítima, tenha peso e pesa igual. Isso não se dá pela natureza, isso não se dá com o andar natural das coisas, é preciso empenho, é preciso construir um meio de operar, é preciso construir as regras, as instituições e as organizações que vão, pelo meio das quais a gente vai tentar implementar isso. E aí Obrigado.